Ovo a poesia do meu coração Não dizem claro, só tu és a pura solução Só tu me faz entrar em ruptação Ficamos ou ficamos, não tens muita opção Vamos fazer a nossa história Eternizar nossa memória Quero que sejas a minha dona Meu povo sagre, minha Madonna Madrugadas em claro, esperamos o sol nascer Ansioso em sair de casa, só pra te ver Desejava morrer sempre que te o fazia sofrer Tu estás aonde? Estás aonde? Porquê que não consigo ouvir a tua voz? Me responde, me responde Contigo eu vou, não importa aonde fores Eu vou Sabes bem, a vaginando eu estou Ninguém me entende com a extensão dos meus bros Nem falo na lei como não fizeste ser bom The most sexy girl in the building My love is yours, you know I'm not kidding Only God knows what I'm feeling Only God knows what I'm feeling The most sexy girl in the building My love is yours, you know I'm not kidding Only God knows what I'm feeling Only God knows what I'm feeling Baby Gostaria tanto que estivesse aqui Senti na minha live eu não vou conseguir Pegar na minha mão me ajuda a prosseguir Baby Abra-se aqui Baby 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 Gostaria tanto que estivesse aqui Senti na minha live eu não vou conseguir Pegar na minha mão me ajuda a prosseguir Baby Abra-se aqui Baby Pra te elogiar Palavras são insuficientes O nosso amor Não existe o coração que aguente O nosso louco traz dor do cu, do velo e do dente Não há gente que se ama Tá ali igual a gente Hey shorty Vacileu é mas por favor Não chores A esperança é perda Queremos todas flores Já disse repita eu vou Aonde fores Te chamo nomes fofos Te estuda e minha tchan Tiraste o meu lado Tu salvaste o Jane e o Tarzan Te plantam na tua rua Só pra te repassar Abra os meus ouvidos Um pronto o zero vai reclamar Ouve a poesia do meu coração 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 Girl Baby Gostaria tanto que estivesse aqui Senti na minha live eu não vou conseguir Pegar na minha mão me ajudar prosseguir Baby Abra os meus ouvidos Tapi 浅 Obrigado, obrigada! Obrigado, obrigada!